oi menino olha olha como é que tá aqui ó tá alagoando isso é para ver se é para ver se cego olha quem vem aí olha olha já é alagoando tá cego meu filho o passarinho foi feito para isso a água embora ele tá brigando agora agora vai a coisa linda a notinha agora a e eu tô aqui e é uma coisa bonita e aí sim acho que ela tá molindo esse pontilho